Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu consagro a minha voz ao Senhor, meu Pai, que aonde estiver chegando a minha voz, que não seja ela, mas a Tua voz, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, proteja, abençoa e dê a Tua direção para a pessoa que está ouvindo essa mensagem neste momento, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço, se ela estiver com uma dor nesse exato momento, Senhor, que ela seja curada agora, meu Pai, e o Teu nome seja glorificado. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que o Espírito Santo venha lhe dar a direção, meu Pai, para que tudo que ela venha fazer seja para honrar e glorificar o nome do Senhor, meu Pai. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor e o Espírito Santo possa conduzir ela por veredas tranquilas, por caminhos de paz, Senhor, por caminhos que te aproximam, que aproximam cada dia mais do Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, essa pessoa que ainda não foi revestida com o Teu poder, Senhor, que ela seja revestida agora, que ela seja cheia da Tua glória, da Tua presença, Senhor. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ajuda, fortaleça, Senhor, dê a Tua direção, meu Deus, para que ela possa fazer só aquilo que vem agradar o Senhor, meu Pai. É o que eu te peço nessa oração da manhã, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E eu já te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor. E quem crê, diga, graças a Deus. E quem crê, diga, graças a Deus. Obrigado.